Boa noite, gente bonita! Tudo bem com vocês? Eu sou a Arlete Santambula, esse é o canal do Zvenano Tarô. Hoje nós vamos falar de sucesso, de expansão, de domínio, de força, hoje é a vez do imperador, né? E todo esse potencial de sucesso, expansão, de luz que ele tem. Então vamos lá, mais uma vez, para você poder se conectar com as cartas. O primeiro grupo, o esquilo, o segundo grupo, o alce americano, e o terceiro grupo, o antílope, ok? Todo mundo já sentiu qual é o seu? Então vamos lá, vamos começar com o esquilinho, olha que fofo. Vou botar ele aqui. E pegar aqui o tarô, que eu nem tirei da caixinha hoje, gente. Quer dizer, eu tirei, eu atendi hoje, apesar de quarta-feira não ser um dia que eu costumo atender. Mas acabei atendendo hoje, não ficou nada lá dentro, não. E vamos lá, abrir, perguntando dessa energia de sucesso profissional, de conquista na sua vida, parte financeira, profissional e também um conselho. Vamos lá. Para o grupinho do esquilo. Vamos lá, o grupo 1, como é o imperador desse grupo. Olha só, no positivo, página de copas. No negativo, o sete de paus. Uau! Vou dizer para vocês, grupo do esquilinho, que vocês precisam de mais pé no chão. Olha só. No lado positivo, a gente tem o página de copas. Os páginas, eles são os buscadores, eles são a energia mais infantil. Então, o página, quando a gente está falando do lado profissional, ele está falando de uma pessoa que você tem muitas ideias, que você quer muito, que tem muitos desejos e muitas coisas que você gostaria de fazer ou de conquistar, mas que você ainda não tem planejamento, você ainda não tem um rumo, você só tem sonho, sabe? Mas não se dispôs a traçar planos e estratégias de como isso vai se desenvolver. Sete de paus, aqui no negativo, está falando que essa tua fragilidade do págin é uma fragilidade que não aguenta a competição. Sete de paus, está falando aqui de competição, que o lado, no lado negativo. Então, tem muita gente na mesma área que você quer, então você não acredita que você é capaz. Afinal de contas, você é só um pagenzinho iniciante. Pode estar falando de você se intimidar diante dos outros, de ser um pouquinho tímido. É uma falta de coragem até mesmo para defender aquilo que você já tem, que você já conquistou, tá? Então, quem que precisa aqui, né, gente? Esse planejamento, essa estratégia do imperador. E, gente, o que tem aqui é um período vindo, tá? Ali no cavaleiro de espadas e o resultado final, a torre. Então, já que você não consegue, esquilinho, querido, fazer as coisas, realizar com planejamento, porque você está aqui nesse mundo de sonhos, romantizando, precisando muito da energia do imperador, esse grupo, tá? Você vai sair fazendo de qualquer jeito e se frustrando, tá? Esse cavaleiro, o cavaleiro de espadas, ele é de espadas, ele deveria ser, né? Ele tem todo esse lado do intelecto e de ter um... como é que se fala? Um objetivo, um valores e crer em coisas e lutar por aquilo que ele crê, mas ele não é comedido, ele mete o pé pelas mãos, ele vai na impulsividade, na velocidade do vento e vai arrastando tudo na sua frente como um furacão. Então, tem aqui uma quebra, uma decepção, tá? Vocês que são aqui do grupo do esquilinho, gente, cuidem com essa impulsividade, porque isso aqui pode ser mesmo uma perca de emprego, um prejuízo muito grande que você toma. Então, você tem que cuidar, tá? Ser mais maduro, cuidado com essas atitudes infantis, tá? E o que o conselho está te falando? O conselho é o as de copas. As de copas, como conselho, fala para você priorizar aquilo que o teu coração chama de fundamental, tá? Deixar esse ego de lado e olhar as coisas com mais coração, mas não é nesse sentido romântico, bobo, é com o que é que realmente ecoa e faz sentido para você. E vai fortalecer isso, vai cuidar disso. A vida está te empurrando para mudanças, tá? E essas mudanças podem parecer caóticas no primeiro momento, mas essas mudanças são para você realizar aquilo que é o teu dom, que é o teu coração aqui, tá? Entendo também, como crença limitante, essa história de romantizar muitas coisas mesmo, tá? No sentido, assim, de romantizar o trabalho, de achar que tudo tem que ser cor de rosa, tem que ser só trabalhar naquilo que você gosta. Então, está precisando aqui de uma postura mais imperador. Então, faça como eu, você que escolheu o esquilo, pegue a carta imperador do seu tarô, medite sobre ele, né? Medite sobre esse arcano, para, respira, fica observando o arcano, absorvendo, conversando com ele mentalmente, ali, alguns minutos, observa todos os detalhes. Eu coloquei o imperador ali no meu fundo de tela, você pode colocar ali em algum lugar, que você observe ele sempre, e inspire, traga, né? Essa energia organizadora e corajosa do imperador para a tua vida, que o teu imperador, gente, está vindo até um príncipezinho, um pagemzinho, tá? Então, não está muito bonito isso aí, ou não? Vamos dar uma olhada no que significa o esquilo aqui para vocês? Esse livro, gente, é o que vem junto com as cartas, ele é muito longo cada texto, então eu vou ler só um trechinhozinho, tá? Para a gente não ficar muito, muito chato, né? Eu ficar lendo aqui, credo. Daqui a pouco vocês saem tudo da live, e falam, ai, que coisa chata. Vamos lá. O esquilo, ele vai trazer a energia do armazenamento, então a gente vai entender também esse conselho e esse símbolo do livro como um conselho para melhorar essa energia de torre e cavaleiro de espadas aqui, de alguém vir cortar suas oportunidades, tá? O esquilo lhe ensina a armazenar para o inverno, quando todas as árvores estão nuas e as nozes já terão desaparecido. Como o esquilo tem a personalidade muito enriqueta, sua energia manifesta-se de diferentes formas. Seu comportamento extravagante e imprevisível, aliado à sua incrível rapidez, ajuda-o a escapar dos predadores. Mas esse mesmo comportamento errático, quando manifesto nas pessoas do totem do esquilo, é capaz de provocar um ataque de nervos até nos mais calmos e impassíveis, pois é muito difícil conseguir acalmar e disciplinar algum membro deste totem para integrá-lo num trabalho metódico. Tá vendo a falta de disciplina, né? Essa coisa do pajenzinho combina bastante. Se você tirou a carta do esquilo, isso é sinal que você deve preparar o seu futuro, mantendo-se aberto às mudanças, que certamente ocorrerão em breve na sua vida. Se você acumulou coisas em demasia, livre-se delas. Estas coisas tanto podem ser conceitos intelectuais, preocupações, pressões e estresse, como também podem ser meros objetos palpáveis que você mantém guardado há muito tempo. É preciso ter consciência que o armazenamento só tem sentido quando é equilibrado e só é equilibrado quando propicia a correta circulação e constante renovação do estoque. Acumule apenas aquilo que for de fato necessário, livrando-se dos bens materiais desnecessários por meio de doações ou para pessoas que possam efetivamente utilizá-los. Mas tem bastante texto, só que nós não vamos ficar aqui lendo. Então, acho que tem muito a ver essa coisa da organização, até mesmo da ansiedade, da inquietude com essa energia do page. Então, esquilinhos, vocês, por favor, se organizem, vão buscar essa energia do imperador, porque estão vendo mesmo algumas mudanças meio bruscas na sua área financeira, na sua área profissional, que pode te desestabilizar naquela torre. De todo jeito, é uma forma que a vida está te mostrando, te fazendo ir para frente, sair dessa energia de eu só sonho e não realizo porque o mundo é muito duro, porque o que apareceu ali, tá bom? Então, vamos lá no alce americano, né? Nosso simpático e poderoso alce. O alce é um bicho incandente, né? É um bicho grande e tem essa galhada muito elaborada, muito bonita, né? Então, vamos lá. Gente, às vezes a gente se encanta com duas cartas. Normalmente, quando é assim, a energia da tiragem a gente vai acabar se identificando, tá? Com mais de um. Então, você ouve as duas tiragens, né? Mas vamos lá para o pessoal do alce. Todos os tarôs, esse também do xamânico, tá? Tá aqui na descrição para você poder comprar o seu, se você quiser. Vamos lá. Pedindo, então, para o tarô as cartas que sejam de maior contribuição para todos aqueles que escolheram a carta 2, né? O grupo 2, que é do alce. Então, nós vamos ter aqui... Nossa Senhora, gente do céu. Então, tá muito interessante porque parece mesmo a energia de um bicho grande do alce aqui. A carta que está no presente positivo é a torre. Tá? Olha a torre de novo. Hoje ela veio com tudo, né? Segunda tiragem que ela sai. O que isso está dizendo? Que você está num momento torre. Você está num momento de transformação. só que essa torre está no positivo. Então, você pode estar não necessariamente passando por essa transformação de forma violenta, mas você pode estar quebrando paradigmas, descobrindo novos lugares ou novas formas de trabalhar ou de crescer. Você está abrindo a sua mente para coisas maiores ou para possibilidades diferentes, né? Às vezes, saindo daquele lugar onde a nossa família fazia assim. não, você tem que fazer um concurso, você tem que ser caixa de banco, você tem que ter um serviço seguro que você tem que ter, né? Aquele salário fixo. Você está falando não, peraí, mas eu posso muito mais. Você pode estar quebrando esses paradigmas, tá? Mas sim, você também pode estar vivendo aí na dois o momento de muita luta, de se reestruturar, das coisas estarem um pouco confusas, um pouco atrapalhadas, porque as mudanças estão acontecendo e você pode perder o ritmo. e pessoinhas lindas que escolheram o alce. E olha que interessante, gente, é o grupo 2 e o alce é a carta número 2, né? Muito legal. Qual é a carta negativa? O rei de ouros. O que é o nosso amigo rei de ouros no negativo? Teimosia, dificuldade de mudança, querer preservar as coisas a todo custo, né? Um termo tradicionalista, querer proteger, não ter essa flexibilidade da mudança. E se o teu lado positivo é a torre, que é o negativo, é o rei de ouros, eu diria que você está com um pouquinho de dificuldade para conseguir acompanhar, se adaptar, se virar no sentido de achar novas soluções ou se adaptar para essas mudanças. Então, você está um pouco humoroso, um pouco teimoso, querendo se apegar lá a tudo como era antes, com dificuldadezinha de aprender, tá? Só que isso está bem no presente e as cartas seguintes que vão falar o próximo passo e o resultado já acalma tudo, porque entra uma rainha de copas. A rainha de copas tanto pode estar representando uma pessoa que vai vir com acolhimento, com ajuda, com compaixão, te abrir portas, te ajudar a passar por essa torre, ajudar você a ser flexível que nem a água, né? Que está ali, que vai contornando os obstáculos, como ela pode significar você mesmo encontrando esse ponto de equilíbrio e abrindo novos caminhos para você nas duas copas no resultado final. Então, o que tem? O pessoal do grupo 1 está entrando numa torre e você está saindo de uma torre, quer dizer, saindo de mudanças muito intensas, de muitos questionamentos e você está caminhando para a estabilidade, para conseguir se adaptar a essas mudanças, para gerar equilíbrio, vindo ajudas e oportunidades para você. Dois de copas não necessariamente quer dizer que vem aí um emprego novo ou um grande projeto, mas oportunidades, às vezes mais clientes, às vezes mais network, mais contatos que vão facilitar a tua vida, tá? Qual que é a carta do conselho? Ah, meu Deus, a temperança, né? Para o que está impedindo o seu desenvolvimento? Qual é a crença? Gente, se eu for pensar na temperança como uma crença negativa, eu diria que é ficar em cima do muro, sabe? Que essa coisa que eu tenho que ser político demais, que eu não posso me posicionar, que eu tenho que ser sempre no caminho de meio, sempre no equilíbrio. Claro que a perseverança, como o conselho, vai dizer para você seja paciente, seja equilibrado, olhe tanto para o seu coração, para a sua emoção, como para o seu lado racional, né? Persevere, seja equilibrado e seja paciente, temperança, enfim, equilibrado, temperado, olhe para todos os lados da questão. só que quando a gente pensa nela como uma crença limitante, pode te colocar numa situação de querer ser tão diplomático, tão político, não ofender ninguém, que você também não se defende ou não se posiciona. É como se ela pedisse para você, sim, com equilíbrio, com diplomacia, porque, afinal de contas, nós não estamos falando de ser radical e chutar pauzinho de barrar, mas pedindo para você escolher um lado ou ser mais assertivo. Enfim, tem essa crença de que eu vou incomodar. Não sei se eu consegui ser clara como que é ela como crença negativa, tá? Que estaria te bloqueando. Medo de atrapalhar, medo de sair do equilíbrio, medo de parecer ridículo. Tenho que ser muito... Sabe? Acho que deu, né? Quem for para entender, vamos ler o Alce, que é capaz que ele traga mais esclarecimentos aqui. E o Alce americano fala de autoestima. Olha que beleza. O Alce americano é o maior animal da família dos servos. O som do chamado do Alce americano macho é uma coisa impressionante de se ouvir numa almiscarada noite de primavera. O orgulho de sua masculinidade e a sua ânsia em compartilhar sua semente com uma fêmea de sua espécie são signos evidentes da sua forte autoestima. É o imperador, né, gente? É o mesmo arquétipo do imperador. É o maior animal que tem esse urro poderoso e que tem ali essa coisa poderosíssima, né? E o grande pai, né, que quer espalhar sua semente, quer ser fecundo. A parte inferior do corpo de um Alce americano pode ser encarada como uma força positiva, pois representa a sua vontade de gritar ao mundo todos os seus sentimentos. Deixa eu ver aqui quando ele fala do... de tirar a carta. Tá, aqui no tótem. As pessoas do tótem do Alce americano possuem a capacidade de reconhecer quando é preciso usar a gentileza característica dos servos ou quando é preciso recorrer à potência do búfalo. Eles sabem encontrar o equilíbrio entre a necessidade de dar órgãos para que as coisas sejam feitas e a disposição de fazer as coisas sozinhas, sem ajuda de ninguém. A sabedoria do Alce americano é semelhante à do avô guerreiro que já abandonou sua pintura de guerra há muito tempo e agora se empenha em prevenir os jovens impetuosos da importância de manter a cabeça fria. Muito legal, né, gente? Muito legal. Eu gostei muito. Demais. Mas ainda falta o antílope, né? Vamos lá. O antílope que é o número 37. Vamos botar aqui mais a carinha dele de novo para vocês verem o antílope e vamos lá ver como que é a energia desse pessoal que escolheu o 3. Você escolheu o 3, Gil? Então, é o antílope. É que eu mostrei a libélula, né? Eu fiquei mostrando as cartas, eu não sei porquê. A libélula me chamou muita atenção também hoje. Depois eu vou dar uma olhadinha o que que ela é. Esse livro é muito legal, viu, gente? Que ele tem práticas de meditação, ele fala também da carta invertida, é bem legal. Mas vamos pensar aqui no antílope, no grupo 3, e que o tarô traga os melhores conselhos, as informações que forem de maior contribuição para esse grupo. Vamos ver se a torre não vem, né? Pelo amor de Deus. Chega de torre, duas tiragens com torre. Não veio a torre, mas veio o pajenzinho de copas. Então, vamos lá. Gente, olha, se nós tínhamos realmente nos outros dois grupos ali, movimento, torre, aqui eu sinto um lugar, um movimento de maior estabilidade, tá? As coisas aqui parecem estar... Não vou falar que está um paraíso, que não está, não. Tem uns problemas, tem umas frustrações, mas está tudo assim, administrável, sob controle. Como positivo, a gente tem o dois de espadas, tá? Então, os dois de espadas, normalmente ele fala que a gente não está enxergando algo, que a gente não está enxergando possibilidades, ou que a gente está se recusando a enfrentar um conflito. Ele está no aspecto positivo, então está falando da sua tolerância, que você está conseguindo ser paciente, tolerante, fechar os olhos para aquilo que desagrada, focar no que é positivo e seguir em frente. No entanto, gente, a imperatriz, no lado negativo, pode estar falando de você estar muito apegado também, protegendo demais as coisas. Talvez seja um momento em que você já esteja preparado para dar um passinho, para se arriscar um pouco, para pensar aí em talvez um negocinho paralelo ou criar algo novo e você não está conseguindo acessar tanto essa energia da criatividade e da nutrição da geração da imperatriz, tá? É como se você estivesse empurrando para a barriga. você sabe que você tem como expandir, mas você ainda não achou esse caminho certo, você está meio numa procrastinação, meio num ensaio para fazer alguma mudança, porque existe uma frustração aqui, tá? Aqui existe, não existe desespero, não existe mudança atropelada, não existe aqui uma demissão rápida ou algo que a vida te empurre, mas tem uma insatisfação, tem um desejo de realizar mais, tem um desejo de crescer, tem um desejo de ser mais criativo e essa, e essa, esse potencial de criatividade todo não está sendo olhado, não está sendo respeitado, tá? Que a imperatriz está aqui, no lado negativo onde a gente não acessa. A carta do próximo passo é a força, a força é uma carta ótima, tá? Porque ela está falando o quê? Que você tem condições de dominar o teu leão interior, que você tem força para você levar essa situação das tuas frustrações para o resto da vida, né? A força, ela não fala que a gente não tem problema, mas ela fala que a gente tem domínio sobre os problemas e que a gente consegue administrá-los, que a gente consegue lidar com eles sem que se perder, né? Sem entrar em parafuso ou sem virar uma grande confusão. Mas resta o quê? A frustração. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ou vocês do grupo 3 pegam essa regância toda desse antílope e saem galopando pelo mundo e levando essa beleza da imperatriz, ou vocês vão ficar frustrados por muito tempo, porque o resultado final aqui é o 5 de espadas. Se você esperar a vida te empurrar para um projeto criativo, a vida não vai te empurrar. Você vai continuar mas se forçando, segurando os teus planos, os teus projetos e não vai realizá-los, tá? A imperatriz aqui, ela não precisa, essa mudança, gente, ela não precisa ser necessariamente ah, mas eu trabalho, sei lá, eu há 30 anos aqui, eu não posso jogar tudo para o alto. E nem é isso que as cartas estão te pedindo. Mas você pode usar essa criatividade da imperatriz num hobby, em algo que você goste, é você pode começar a estudar um tarô, que é uma delícia, e começar a botar energia em movimento, tá? Mas tem uma frustração, tem um tudo parado, não tem falta aqui, não, tá? Não tem você endividado, não tem você sofrendo, né, por ter aí imprevistos na área financeira ou profissional, mas tem você um pouco frustrado porque você queria um pouco mais. O conselho é o pagenzinho de copas. vá cuidar da sua criança interior, tá? Tem aqui que se recuperar a alegria de viver, entusiasmo dessa curiosidade da criança. Vai lembrar do que você gostava de fazer quando você era criança ou quando você era adolescente. Traz de volta para a tua vida essa alegria de viver, sabe? Ah, eu gostava de passear na praia, eu gostava de brincar com o meu cachorro, eu gostava de, sei lá eu, de comer doce. Vai fazer coisas que te travam de volta, que acalentem essa criança, que travam de volta esse entusiasmo, essa curiosidade, essa vivacidade da criança. Teus bloqueios, suas crenças negativas têm a ver com as suas experiências de criança, tá? Em se sentir ainda muito pequenininho, muito impotente, muito, e fazer muito mimimi, tá? Que é o lado negativo aqui do paginhozinho de copas. Tudo ele vai fazer uma birra, tudo ele vai fazer um mimimi. Então, traz um problema para você resolver, você fala, ai, de novo, tudo eu, que saco, olá, olá. Não. Ah, tem um problema aqui, tá? Então, vamos ver o que dá para fazer. Ó, eu vou telefonar para o cara, depois eu te falo. Não precisa, ai, que saco, eu que tenho que telefonar, mas que me, é praticidade, é crescer. Tá bom? Vamos ver aqui, então, a carta 37, que é o antílope, e ver que energia que ela traz. Depois eu vou dar uma recapitulada lá no alce, tá? Se vocês quiserem ficar, quem eu li a carta errada, com certeza tem a ver, porque a gente tem o alce, o alce americano no livro, então eu achei que fosse o mesmo, tá? Vamos lá, o antílope. Agora o antílope mesmo, da gente não tô errando, não. Ai, ai, vamos lá. Aí aqui tem uma historinha, fica muito grande, então deixa eu ver já o que ele fala ali do sentido mesmo do simbolismo da carta, né? O antílope apresenta a ação intencional. O antílope é um símbolo da antena constituída por seus cabelos, que o interligam com o grande mistério por intermédio de longos fios de luz. Observando o antílope, você toma consciência da sua própria mortalidade e da brevidade do tempo que lhe foi concedido nesse planeta. Tendo isso em mente, você precisa agir de modo consequente realizando apenas boas ações capazes de agradar ao grande mistério. A energia do antílope é o conhecimento da fugacidade e da circularidade da vida. Tendo consciência da morte, o antílope pode viver a vida em sua plenitude, pois sabe que a ação constitui a essência da vida. Então o que ele tá falando aqui, né? Corre, anda, viva, porque a vida é curta. Os poderes do antílope foram procurados e empregados pelos xamãs desde a aurora dos tempos. Foram muitos clãs do antílope e o poder das pessoas do totem de antílope sempre foi muito grande. O antílope infunde força na mente e nos corações dos membros de seu totem, concedendo-lhes capacidade de realizar ações rápidas e decididas para fazer com que as coisas sejam concretizadas no mundo físico. Então é uma carta bonita, né, gente? Que tem o poder da realização, da concretização. E o nosso joguinho aqui está falando muito é de você desejar e não se sentir, né, não capaz de praticar. Eu gosto muito desse livro, mas eu uso ele muito pouco, porque eu acabo sempre usando muito mais o tarô que os meus outros oráculos, sabe? Eu realmente tenho uma coisa de conexão muito forte com o tarô, né? Então eu uso eventualmente esses livros. Mas hoje eu senti que essa energia do imperador ia combinar bem com uma carta animal, né? E aí tem uma colega aqui no chat falando de um outro de um outro oráculo, que também é muito bacana, que é xamânico, que são as cartas do caminho sagrado, também é maravilhoso, viu, gente? Esse eu não tenho ainda. Bora dar like, gente, para se despedir. Vamos dar like, o canal crescer, para esse vídeo chegar para mais pessoas e, mais uma vez, uma gratidão imensa para vocês estarem aqui comigo. Um beijo, pessoas lindas! Até semana que vem! Ou a qualquer momento aqui no canal do Zendano Tarô, é só vocês darem play que eu apareço de novo para vocês. Beijo, gente!